Música Fala rapazes, olha a beleza! Olá pessoal, hoje estamos aqui novamente para um mod aqui no Minecraft Vocês estão curtindo muitos mods aqui no Minecraft e tudo mais Vocês sempre me pedem vários de vários mods né E esse daqui galera eu recebi lá no meu e-mail por um inscrito Eu não lembro o seu nome, mas muito obrigado, beleza? Bom, o que é galera? É um Minecraft mais realista Você me pergunta, Wolf, por que? Bom, aqui está vendo que é normal né Mas, ó, se a gente descer Olha isso galera, não tem quadrado no Minecraft Não tem quadrado, tudo é meio redondo velho Um Minecraft redondo velho Mano, olha isso, não tem galera, não tem um quadrado Olha a caverna, olha a caverna É tipo um túnel, olha isso Muito louco galera, sério, muito da hora velho Caraca mano No cara que pensou isso, o cara foi genial né velho O cara consigo deixar o Minecraft sem quadrado velho Só tipo as árvores, que daí não dá para deixar mesmo né Mas olha isso galera Olha isso mano Caraca mano, tá de parabéns De verdade velho, caraca Bom, o nome desse mod galera É No Cubes Mode Tipo, sem cubos, tá ligado? No Cubes Mode Vai ter a descrição para vocês baixarem, beleza? Se jogarem Eu não recomendo para vocês jogarem Tipo, com isso aqui Porque é legal de se ver Mas não é legal de se jogar velho Eu meio que enjoo a visão, entendeu? Meio que sei lá, é meio esquisito Então tipo, eu não jogaria, entendeu? Eu não jogaria Porém vocês podem jogar né Vocês são meio doidão também né Vocês são meio malucos Mano, eu gostei velho Vou falar para vocês mano Eu curti mano O que vocês acharam galera desse mod aqui velho? Caraca, olha Olha o pico da montanha Que da hora velho Caraca, que louco Na moral velho Caraca Eles inventam cada mod no Minecraft né galera Que impressionante né velho Caraca mano Por isso que Minecraft é um jogo sensacional né velho Mas caraca Bom Não tem muito o que mostrar na moda né galera É só isso aí Tipo assim É um Minecraft de 100 cubos mesmo né Então mano, não tem muito o que mostrar Olha a caverna Olha a caverna Olha que coisa sensacional velho Olha isso Que coisa linda Na moral velho Que coisa linda Na moralzinha mesmo velho Nossa senhora Curti pra Curti pra caramba velho Na moral Bom Não tem muito o que mostrar É só isso mesmo né galera Então eu espero que vocês tenham curtido aí Beleza mano Igual eu curti É Quem quiser jogar Vai estar na descrição Galera Se vocês tiverem algum mod Que queira 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 Que eu trago aqui pra vocês Aqui no canal galera Comentem aí embaixo Ou me manda no meu e-mail O mod O nome do mod Ou me manda Sei lá Deixa nos comentários Me manda no twitter Me manda aonde você achar melhor galera Porque eu sempre vou ver Só no instagram Que é meio complicado Porque no instagram Eu uso mais Pra colocar foto Não fico lendo Tipo comentário do instagram É só do youtube mesmo Entendeu Então É isso aí galera Então Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Beleza Vocês sabem Deixem aqui Like Por favor Aqui embaixo Que é super importante Pro vídeo Reparou o canal Beleza Hoje já tivemos Dois vídeos no canal Galera Tivemos uma animação As três e meia E tivemos minecraft O filme Meio dia e meia E vamos ter um vídeo Também depois da live Do resente Beleza Então Fiquem super ligados Aí no canal Beleza galera Mas então É isso aí galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like Favorito Como vocês tenham achado E é nóis Beleza Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço Aqui embaixo tem o meu twitter O meu instagram E meu snapchat Então me sigam lá Que é nóis Ok Então é isso aí Um beijo Um abraço E tchau tchau Um beijo Um beijo